Não deixam no hotel, não deixam agência no hotel, mas fica bem no hotel. E ficam vendendo pacientes. É, não morre a pacientes. Aí, eles vêm com o mercado. É bonito. É, não, falaram bastante. Mas lá eles alegaram desse bico lá e lá. Os barmas, né? É. O que foi levado? É um... A cidade subiu o preço, a gente vinha. Subiu o preço. Pra que não houvesse tanto turismo. Tem reais que a gente fez outro pra fazer isso. Pra ter uma coisa mais limitada, né? Não, não quer. Fica lá cheio. O tempo virou, hein? O tempo virou no alto mar. Aí a gente... Oh! Fechou o tempo. Eu na areia, ela e minha filha na jangada. E eu falei... Aí na terra, eu falei pro rapaz que ficou comigo. Falei, moço. Virou o tempo e ficou tudo cinza mesmo. Aí ele falou, não, ele vai voltar, vai voltar. A cena não ficamos nem dez minutos. Eu tive uma criança... É... Na minha datação de dez anos... Tinha que eu falei... Falei. Falei. Muito obrigado, gente. E aí?